E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Ghost Rider Jogo do Playstation 2, versão legendada em português do Brasil, então let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico O nome da missão é A Igreja Espera Apertei o botar errado, que bosta Bora Cara, deixa eu... Calorzão mano, tô comendo um sorvete aqui Eu não sei que parte que é essa, eu acho que é a parte número 22, tá? É aqui mesmo? Pessoal que tá assistindo, por favor não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo do canal Ai lá vem essa merda cara, como eu odeio mano Mano, esses bichos com essas... Esses escudos velho Primeiro eu vou matar os bichos Mano, esse aqui vai ser mais difícil, viu? Hor risen do sicuro E aí Escutindo,후 exercício по 15 Pessoalハ e essa merdação é até mais difícil, hein? Temos dois inimigos aqui com uma barreira Nossa, toda hora vem os dois, mano Temos dois inimigos com uma barreira 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 Boa! Ah não, pensei que eu não consegui nunca. Agora eu vou. É só um meteoro que pega. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. A espalha vai fluir do meu corpo. Não vou. Não vou. Não vale a pena fazer isso. Agora eu vou. 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 5. 5. 5. Caramba. A gente está com 24 mil Almas Pacote de arte do jogo Imagem artística do design do jogo Como foi feito o motoqueiro fantasma Nascimento Cara, será que a gente consegue pegar tudo? Isso aqui deve ter uma parte no menu Que a gente consegue ver todas as artes conceituais do jogo Tô quase morrendo Não tem nenhum lugarzinho pra recuperar o sangue Fodeu, hein? Lasquei-me Aê Louco 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Canal a todo vapor, como sempre. Graças a Deus. E é nóis que voa. Agora fodeu. Ai, que merda, cara. Relaxa o escudinho aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh! Quase que eu tomei. Ah, não, mano. Estou bem golpe. Estou do lado, mano. Cacete, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou morrendo. Caralho, velho. Mano, estou no pico do corvo, mano. Tipo, o urubu já está cutucando a carniça, já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver já uma parte nova A gente pegou a alma para o ar Para poder passar nessa porta Alguma coisa me disse que vai vir algo muito fedido agora Não meu filho Agora é só no meteoro de pega 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 Ai que merda Ai que bosta viu mano Caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que tem como salvar no meio da missão? Ou só quando a missão termina? Olha o Ghost Rider Passando aí, em frente da minha casa Ah, vem A gente começa a bater e não para O que é? O que é? O que é? O que é? Ah, lá vem esse cara roubado Não, 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 não. Caramba, que bem louco a finalização desses bichos Quanto que a gente tá de 2000? Espantado, o motoqueiro fantasma volume 2 edição 7 Luta interior Boa, ediçãozinha mais longa No começo eu dei uma emperrada também pra destruir aqueles escudos dos inimigos que eu odeio E aí E aí Maravilha, agora a próxima missão Tempestade Psíquica Então é isso aí galera, mais um vídeo gravado Espero que vocês tenham gostado, por favor Não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo Para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo Falou!